Ei, menino, os cara começaram a mandar mensagem pra mim, ó, começaram a comentar nas minhas postagens, depois da repercussão daquele bicho que os caras foram lá, meu irmão, atrás dele, o cara criava uma capivara, pronto, cuidado não, você bama, daqui a pouco tá batendo aí na porta da tua casa, atrás do Guayamon, Os Guayamon são nativos, os Guayamon são nativos, meu filho, daqui do quintal, meus camaradas, não se preocupem comigo, o Ibama, se ele vier aqui, eu vou convidá-los pra tomar uma comigo, eles vão fazer o que? Vão prender e multar todos do bairro Janga, Maria Farinha e Pau Amarelo, como maluco, escavar todos os quintais, achar indivíduo por indivíduo? Guayamon, Pau Guayamon, todos os quintais daqui tem, mano, todos os quintais, a diferença é que eu não os como, aqui eu preservo, aí os caras se reproduzem mesmo, mano, se multiplicam, valem aqui no quintal de casa, tá ligado? Enfim, é isso, não tenho nada a me preocupar em relação a Ibama, criação de Guayamon, oxe, eu nem os crio, mano, eles simplesmente fazem parte daqui do quintal de casa, na verdade, eu que faço parte da casa deles, tá ligado? Não, ué, vamos embora, foi. Tchau, tchau.